Oi! Que saudade que eu tava de vocês, meus queridos. Sim! Oi! Olá, Marilha... Que é isso, cara? Isso machuca, mano. Não tem necessidade, isso. Jogou o pessoal aqui. E aí, pessoal? Me ajuda aqui, pô. Opa! Tem uma kill ali pra mim, ali. Eu vou roubar ela, hein. Oh! Errou! Oh, oh! Ai, não deu pra roubar, não. Mas é ruim mesmo, não é ruim mesmo. Nós não tá com nada. Beleza, os caras matou todo mundo aqui. Aqui embaixo, vambora. Vambora, irmãos. Vambora, irmãos. Vamos invadir com tudo. Vamos pegá-los. Qual foi, cara? Não atira em mim, não, animal. O problema é o negócio. Se eu cair em um Kepka, eu morro. E deve ter Kepka em tudo quanto é lado aqui. Aí, tem um ali. Ah, mas não. Qual foi? Qual foi, cara? Não, 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 não. Nossa, ainda bem que tu é. Vem cá, vem cá, vem cá, meu parceiro. Ih, se lascou. É o Kepka, é o Kepka. Será que vem algum corajoso aqui, mano? Caraca, quase que eu peguei um monte de kill aqui, velho. Aí, não, 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 não. Corre, corre, boneco burro. Abaixa. Caraca, o boneco quis abaixar não, mano. Ó, ó, mira, 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 cavalo, mira, cavalo. Errou, munição. Vá, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Corre, b... Caraca, mano. Foi um popô. Amor, vem aqui. Adivinha com quem é que eu caio numa jogada? Adivinha, chuta. Patife. Que patife? Eu tô jogando no PS4. Manda foto pra ela, pra você, ela. Ó, assim, é você? É o mesmo boneco que ela usava e o mesmo nome. Não é possível que ela caia no meu time em uma partida aleatória. Tá pegando o operador que ela gosta de pegar. Ó, esse boneco amarelo aqui, o que ela mais pega essa viciada. Eu tô bem vendo o boneco rodo. Caraca, é ela mesmo, mano. Tá bloqueado ainda. Desbloqueou, menina, coitado. Vou desbloquear. Bate um papo com ela. Vai ter saudade. Lembrei do tempo em que a gente se amou. Eu tô sem microfone no videogame, não dá pra conversar, não. Quer que eu pegue o microfone? Pra quê? Você começou a fazer pra ele lá. Ah, vai se f***er, vai. Vem, Chuchuco, entra que eu vou te dar. Então quer dizer que é isso, né? Tô aqui cuidando do teu filho e você jogando aí com a tua ex. Tá tudo certo, Igor. Não! Depois a gente conversa. Acabou. Tô tatuada, mulher. E daí? Puta que pariu. Caralho, filho, é tua ego, mano. Socorro. Vem cá, boneca. Vai, ai. Ai. Ih, mano. E agora? E agora? E agora? Ah, filha tua ego. Ô, louco, mano. Você viu que copiaram o símbolo do OBS e botaram... Caraca, eu ia falar isso agora, mano. O cara é o símbolo do OBS, mano. Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Polvinho. E aí? O que tem que fazer aqui, Hugo? Aí, filho, é o seguinte. Você tem um... Receba! Aí, aí, aí. O cara jogou... O cara jogou um negócio em você, cara. Nossa, com esse fovezinho é bem melhor, velho. Você é louco! Que porra é essa, velho? Que isso, mano? Vocês têm cinco minutos. Eu quero dar uma facada no cara, velho. Dei! Caraca, mano. Tu viu isso? Nossa, muito legal. Bora, 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 bora. Nossa, Hugo! Mas eu não percebo que eu tô com 140 FPS aqui. Eu também. Cara, o cara subiu o sapão aqui. Vai dar pra subir? Eu acho que sim. Vem, vem, meu companheiro. Vem. Vem. No! Eu tô muito louco, mano. Na moral. Nossa, matei outro que eu nem quis. Toma. Nossa, o cara tá matando a janela. Pelo amor de Deus. Toma o otário na boca. E agora tu não precisa mais de forçar ainda. O que foi instalado com êxito? Quê? Quase que eu caí. Quase que eu caí no troll, mano. Foi quase, foi quase. Tem cara comigo aqui, pelo amor de Deus, gente. O cara desceu aqui já. O cara se cegou, mano. Muito bom. Ah, já vou interrogar já. Toma. Pega o mapa. Que demais. Peguei mais um. Que isso? Peraí, caraca. Tô online, tô online. Pai, tô online. O safado sumiu, mano. Vai cá vira. Tá defusando. Muito bom. Ah, fala que caiu. Fala que caiu. Muito bom. Eu quase que caí. Ah, que bando. Eu sempre penso. Caralho, mano. Eu dei uma biribada em mim mesmo, mano. Puta que pariu, velho. Como você é burro. Peguei um aqui embaixo. Ah, ela vai destruir. Oi, 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 oi. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Só que vocês vieram e saem. Ai. Já comeu um pastel. Nossa, tomei varado, velho. O cara nem viu, mano. Ele só ia quebrar a janela. Que merda. Meu Deus. Muito bom, velho. Olha lá, irmão. Nossa, que faquinha. Mano, o mapa de tomada é muito bom, mano. Tá louco. Essa faquinha é muito boa, velho. Na moral, velho. Ah, o cara tá deitando, mano. Pra tirar de novo. Escorre com a banana aí, meu cumpadre. Deixei de ser lazarento. Ah, velho. Fica foda. Combate. Olha, Igor. Olha agora o... Receba. Receba. Olha o que é o espanto, velho. Que loucura, mano. Pior, hein, mano. O cara nem testa o negócio e já fala que é, mano. Receba. Nossa. Velho, eu dei um 360, virei e matei o cara, velho. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Receba. Você vê como é que eu matei 10 de 12, mano? É um milagre. No. Já tem cara aqui, ó. Ah. Receba. Confundiu uma escada com o inimigo, velho. O cara não é dado. E eu ainda erro. Nossa, que trocada, mano. Vamos, vamos, time. Cara, eu já não sei quantas vezes que eu já errei isso aqui. Oi. Os caras estão dominando em cima de novo. O cara do samurai lá. Receba. Receba. Ó, 3, 2, 1 e receba. 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 Receba, Moisés. Olha o Gabiru. Receba, 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 receba. Não consegue, né, Moisés. É Moisés. Cadê, cadê, cadê? Receba. Receba. Filha da puta, receba. Eu tô sofrido. Receba. Nossa, velho. Eu tô sofrido. Eu tô sofrido. Nossa, aqui atrás, igual. Caralho, gola. Receba. Estão aqui comigo. Ai, meu porra. Viribinha. Vai, vai, vai. Pega ela. Tá aqui, ó. Combadinho, mano. Tá indo, tá indo. Aqui é um container? Caraca, eu nem tinha visto, velho. A caveira tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, já vi, já vi. Aqui correu, correu. Tá aqui na minha frente. Pega na marreta. Marretão. 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 Ai, cara, eu fui pra trás sem querer. Sai, sai, sai. Sai com essa biriba pra lá. Vai tomar. A caveira. Correndo. Morreu. Morreu. Fudeu. Bombe aí, tá? Tem ninguém aqui, não. Vou plantar. Pronta aí. Vou ficar escondido aqui. AC4. 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 Ai. Mano, eu tenho imã pra C4, não é possível, mano. Sai da frente, satanã. Tomou. Aqui, 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 aqui. Você tá aí? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Minhas belezinhas estão prontas pra despertar. Aqui em cima. Meu, 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 meu. Eu acho que ele tá ali embaixo. Que susto, mano. Tá lá embaixo. Essa era uma, gente. Que coisa aqui embaixo. Ó, toma. Receba. Porra, Hugo. Mano, será que esse aqui é nosso drone que tá junto? A gente não andou nem nada? Deixa eu ver. Esse aqui é o meu? Esse aqui é o meu? Esse aqui é o seu? Deixa eu ver. Caralho, a gente tava junto, velho. Que amor. Me dá um beijo aqui, Hugo. Cara, entrou matando todo mundo. O Hugo tá dando um grito no gato.